Eu acredito que nesse vídeo eu tenho boas notícias para vocês a respeito do My Garage e é coisa que assim, no início do lançamento eu fiquei um pouco chateado pela situação mas eu acho que as coisas estão melhorando E fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam 100% Bom galera, como eu citei para vocês aí no início do vídeo notícias boas estão chegando Primeiramente, o novo carro já está quase concluído Quando virá, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã A qualquer momento, o Viking não dá data para as coisas acontecerem Quando você vê, já está no jogo, tá ligado? E uma das coisas que eu achei muito importante Eu vou deixar mais um pouquinho para falar para vocês Eu quero falar um pouquinho aqui, ó, que eu consegui organizar a minha oficina galera Tem um trabalhão, coloquei as peças aqui, ó, na prateleira Coloquei aqui umas pecinhas Essas peças que estão aqui, a maioria eu vou usar Somente as molas e o disco que não No meu opalão, eu fiz ele dessa cor aqui, ó O outro opala, eu tinha feito ele branco com teto preto Eu tinha até colocado estilo GT Esse daqui eu dei uma diferenciada, coloquei ele vermelho com preto Roda Rayadaro 15 Pneu perfil baixo Eu gosto de pneu perfil baixo, né? E aqui já está o motorzão Mas faltou uma peça, cara Faltou o motor de arranque desse carro Não está aqui, ó É que eu estou olhando desse lado aqui Porque eu gravei o picape E o motor de arranque do picape é desse lado aqui Então se você não assistiu o vídeo do picape Olha aí depois para vocês verem Eu apanhei para caramba, principalmente com a câmera Eu clicava e o bagulho fazia assim, ó E eu andava e o bagulho fazia para baixo Meu amigo Mas eu gravei, deu certo Consegui andar com o carro O motor de arranque é desse lado aqui, galera Então nós já vamos comprar Agora tem lixeira aqui, ó Tem lá na frente do posto, lá também, ó Lá embaixo, lá E a gente não consegue pegar elas, tá? Ela só aparece o nome, mas você não consegue pegar Então vamos... O rádio O rádio, se está funcionando Para mim não funciona Para mim não dá certo Então vamos colocar aqui, ó Na parte de motor E vamos procurar aqui o motor de arranque, galera Ele aqui, ó 93 bagatelas Vamos colocar aqui Já vou falar para vocês aí O que que está de novo aqui no nosso... Aí Pegar a chave aqui, ó Será que eu vou andar com esse carro aqui hoje? Não sei, cara Falta muita coisa ainda para fazer Dá o pescoço aí, velho Dá o pescoço aí Tem um parafuso ali, ó Apertei Falta aqui eu ligar os tubos do radiador Fazer a... É... Como é que eu falo? O fio aqui, ó Vou comprar o fio As velas, já comprei Filtro de óleo, já comprei A parte do motor ali está quase... Né? Tudo pronto A mangueira Bomba d'água eu já tenho Eu preciso achar outra mangueira do radiador, ó Essa aqui é a superior Eu preciso encontrar a inferior Aqui, ó Eu não lembro se tem bobina no meu carro, velho Deixa eu ver Tem, tem bobina ali sim Então vou colocar aqui já o cabinho das velas No lugar Vamos colocar as mangueirinhas Ô, meu amigo Está meio embalado aí, é Vou colocar aqui a mangue... Ah, rapaz Já tinha a mangueira É... A inferior aqui É... Aqui a chave... Chave de boca aqui, ó Apertar os parafusos Para não vazar os fluidos Apertar... Deixa eu só ver Eu gosto de estoltar e apertar de novo Ah, tem uma novidade aqui Deixa eu só apertar aqui Já vou mostrar para vocês Tem várias novidades Que está chegando no game aí, galera É... Uma delas Eu já até coloquei no carro Que é essa grade GT aqui, ó É... Ela é cromada Tem a GT cromada E tem a... A do... Do... Do maré aqui também cromada, ó E limpador de para-brisa Eu vou até comprar Porque meu carro não tem Tá aqui, ó É... Eu acho que é acessórios Eu gosto de peças cromadas Tais como retrovisor Ó, limpador aqui, ó Ele não está cromado Mas ele é acromado A paleta Também é acromada E... Eu preciso comprar aqui O motor de... Na onde que fica, velho O motor do... Do limpador... Aqui, ó Do limpador de para-brisa Então eu vou colocar ele Olha lá, ó Cromadinho, ó Eu comprei só um de cada São dois de cada, né Beleza Coloca aqui Pega a chavinha E galera Por que que... Eu não estou trazendo Tanto vídeo Mais de My Garage Porque assim Eu já fiz bastante coisa no jogo E não tem mais o que fazer, velho Eu vou ficar maçando vocês aí Com vídeos Repetidos Repetidos, né Vou colocar aqui, ó A paradinha aqui, ó Meu, cromadinho Ficou muito show, cara O que que eu queria achar Para esse carro aqui, galera Eu queria achar o... Deixa eu apertar Senão não tem medo de cair Eu queria achar o interior preto E... Eu não sei como é que está agora Mas no início Meu, era muito raro Você encontrar um veículo Com o interior preto Aqui, ó Só... Essa aqui é só encaixar aqui Ó, o cromadinho ficou show, velho E galera Uma outra coisa também Que eu acabei de lembrar aqui Durante a gravação É que... Não está longe, mano Não está longe Para chegar O... O mod loader, tá ligado? Tipo o que tem no My Summer Car O MSC Loader Não está longe Para chegar nesse jogo aqui, mano Eu estou vendo Acompanhando lá no Discord Está chegando uns caras Bão De mod lá Eu gosto Eu já falei para vocês Em vários vídeos Eu gosto de mod No jogo, cara Deixa eu só colocar aqui A lanterna traseira E já vou mostrar para vocês aí O que eu prometi No início do vídeo É porque se eu falar No início do vídeo Vocês vão ver E não vai assistir Meu vídeo até o final Então, assim, galera Assiste o vídeo até o final, mano Não só os meus De todos Deixa o like Compartilha Isso ajuda muito O canal Aperta aqui A lanterna Depois eu compro as lâmpadas Eu gosto de ir com um carro Lá no posto Para já pegar a lâmpada Porque a lâmpada Você pega um Uma por uma, né Bom Fazer isso aqui, ó Agora falta colocar os vidros No interior Ou a alavanca do câmbio Aqui já está quase tudo resolvido Só falta eu colocar a bateria O cabo da bateria E os fluidos, né Já coloquei todas as peças do Do frame Olha como é que está por baixo Está zero bala Se eu não me engano Esse diferencial aqui Ele é blocado Eu lembro que Eu não sei se foi nesse save Que eu encontrei um diferencial Blocado zero Lá no No ferro velho Bom Sem mais enrolação Vamos lá então, galera Vamos mostrar para vocês aí As novidades que está Que chegou, né Vocês estão reclamando muito Que o jogo está pesado Certo? Eu concordo com vocês Eu consigo rodar de boa Mas eu fico triste Porque muitas pessoas Não estão conseguindo Rodar o jogo Tranquilamente Uma coisa Duas coisas Que o Viking adicionou Uma delas é Você apertar o ESC Lembrando que o seu jogo Tem que ser original Tem que estar atualizado Se não Não tem como, né Você vem aqui E coloca Desabilitar vegetação Ó, o meu FPS Ele fica travado em 59 Por quê? Eu considero 60 A minha tela Ela é 60 Hz Eu não tenho Uma tela de 75 144 E etc A minha é 60 Hz Então todos os jogos Eu travo em 60 FPS Porque senão A tela fica picotando No meio E eu não gosto Eu tô aqui, ó Jogando no Ultra Ó, vou ligar Tudo no máximo Ó, isso aqui É pra você renderizar É como se fosse a visão Continua de boa Eu vou desabilitar aqui, ó A qualidade da água Olha lá Como é que ficou Com um marzão Meio escuro, né, mano Mas isso já ajuda Bastante no FPS E Tem a vegetação, velho Eu até comentei Com o Viking Falei com o pessoal Lá no Discord Sobre a vegetação Pra quem tem PC fraco É A vegetação Ela atrapalha um pouco, né Pra quem tá acostumado Com a vegetação E roda de boa Não vai tirar No meu caso Eu não vou tirar Tô tirando aqui Pra mostrar pra vocês Eu desabilitei, ó Mas eu não consigo habilitar Tá? Mas aí Pra você habilitar É só você salvar o jogo Onde você tá Você sai do jogo Volta E tá tudo Normal de novo Então Eu acho que vai melhorar Bastante Galera Essa Esse quesito aqui De remover As vegetação E mudar um pouco A qualidade da água E Mano Se você joga O My Garage O My Garage Tá com um problema De FPS Sei lá Você tá jogando E tá o FPS baixo Faça isso que eu falei Pra vocês E vê se melhorou O FPS Se melhorou Deixa aí nos comentários Que eu vou estar dando Coraçãozinho Beleza? E no próximo vídeo A gente vai finalizar Aqui o nosso O nosso Sopalão Aí eu quero comprar Uma areia Eu tentei Galera Fazer uma areia Duas portas Só que não dá Duas portas É somente Esse carro aqui Eu tentei pegar Uma areia Quatro portas É Não Eu peguei Uma areia Conversível Duas portas E Coloquei Um teto Só que ele não Encaixa esse teto Quadrado aqui Ele só encaixa O teto Do Do opalão Então Vai ter que ser Quatro portas Aí eu vou tentar Procurar um carro Aí Com interior Preto Pra gente comprar Eu tô com pouca grana Tô com dois mil Dois mil e pouquinho Vou tentar achar Uma areia Com O interior preto Pra ficar melhor Carregando Aí Olha a frente Desse carro aqui A velha Pode Por que esse carro aqui É verde Que cor Cabulosa Cinco mil Uma frente Também Parece que ficou Cinquenta anos No No mar Ó Esse aqui É um Mareazinho Como eu falei pra vocês Do as portas Conversível Mas aí ele se torna Um opala Ó que beleza Brotou uma mola Aqui Sabia não Cê é louco Cachorro E eu tô pensando Em fazer o que Galera Nos Nos vídeos É Comprar bastante Peças Usadas Boas E deixar Estocado Aqui ó Aqui ficou Um lugar Bem bacana Eu vi que vocês Deixaram bastante Ideia Pra repassar Pro viking O que ele fazer Aqui né Eu vi que vocês Pediram estufa De pintura Estoque de pesta Fica legal mano Vou passar pra ele Pode ter certeza Beleza Então galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar O likezão aí Porque isso fortalece Bastante o canal Deixa um comentário Também aí Sobre O FPS Se melhorou Beleza Se você também Quiser deixar uma ideia Será bem vindo Aquele forte abraço A todos Espero que todos vocês Fiquem bem E nos vemos em breve E Falou Tchau